Saí de casa com destino ao SE Só Deus sabe o que passei Esse drama de sonhar Caí no México de uma tal de Tijuana Coiote tomando grana Nem me gusta de lembrar E lá em cima passarinho bem armado Vagalume a todo lado Que tivemos que apontar De manhã cedo quase em frente da fronteira Polícia estrangeira põe da água pra se enter Do outro lado cobra Envolindo cobra, jacaré Fazendo a festa com o cardápio do bafê O bandante tom do vento Tão tomando o mexicano Nesse campo mexicano E nessa terra desse frio americano Você paga teu pecado Mesmo sem estar pecando Cava no túnel, passei, comei, passei frio De lembrar, me arrepio do sufoco que passei Me convivi com todo gringo diferente Do Japão, do Oriente, da Jamaica e Libanês E mesmo vivo conheci todo o inferno Parecia um vulcão abrindo a cama no deserto Dentro do troco parecia um galinheiro Cada copo soltava o cheiro não dando pra segurar Meu Deus do céu, me perdoe pelo que fiz Mesmo aquilo que eu não fiz Te prometo te pagar Nem Jesus Cristo sofreu tanto nessa terra Parecia um bandido com uma corda no pescoço Até confesso, não faria isso de novo Mas vazio meu teto pobre que é salida de gachinho Vivo por brasa pra saber das novidades Mas a dama não está de quem atende a minha sogra E já está um comentário lá no bairro Que o meu cheiro estava dirigindo um carro de esporte Não temos casa nem charrete ou bicicleta Tô aqui mandando a grana e o ricardão fazendo a festa Meu Deus do céu, eu não mereço pagar tanto Já paguei com meu suor, subindo escada com concreto E lá no brasa pensa que é maravilha Pra ganhar esta verdinha nessa terra o bicho pega Não tenho porte para tanto sacrifício No inverno é mais difícil, não dá mais pra segurar E como diz aquele ditado antigo É melhor pegar o bicho do que o bicho te pegar É melhor pegar o bicho pichinho Música